E aí rapaziada, salve salve É, quero já de antemão aí agradecer a galera né, do grupo Aqui eu faço parte aí né, do Amigos Estradeiros Quando o pessoal soube que eu tava aqui em Maceió né Muita gente ligou aí, o Anufo mesmo veio aqui no hospital me dar um apoio né E outros amigos aí que ligaram, o Vasco, Sérgio Vasconcelos, Sérgio da 500 É, quem foi mais, Michel Motovlog, me perdoa aí se eu esqueci de alguém viu E muitas pessoas, o meu amigo Ramon tava lá em Viçosa, não sabia nem que eu tava aqui Mandou uma mensagem dizendo que queria se encontrar comigo E aí eu liguei pra eles dizendo que tava aqui em Maceió E agradecer aí o pessoal né, eu vim pra aqui nas carreiras Pelo acontecido que teve, a minha menina Eu tava no aniversário ontem à noite Uma surpresinha na casa do Da esposa de um amigo meu, na casa da esposa de Hernando Aliane né E Quando a minha menina ligou pra mim e disse Pai, eu tô indo pra Maceió, pro hospital com o meu vô Tá com um probleminha de coração e eu vou descer com ele Bota um crédito no meu celular e foi aquele desmantê-lo Aí eu corri lá no hospital, na UPA né Quando eu cheguei na UPA ela já tinha descido na ambulância Sem dinheiro, telefone com pouca bateria Desmantê-lo, a mãe dela não podia vir por conta De que estava um pouco gripada e o pessoal lá da UPA não permitia Né, pessoas que tivessem com Alguma coisa assim, porque hoje em dia qualquer coisa é a Covid né Qualquer coisa é suspeita de Covid né Às vezes uma sinusite, uma coisa E eu sei que no final das contas a minha menina pisou pra cá Por ela ter chegado em Maceió E o telefone tá com pouca bateria E quando foram umas horas eu perdi o contato com ela Eu não dormi quase nada à noite né E agora É, tô com ela aqui Graças a Deus Olha que mazão topado hein E tô voltando pra Viçosa né O avô dela tá lá, tá bem Obrigado aí o pessoal todo que se preocupou E... Mas tem que fazer os exames né E o tio da minha menina Tá com ele lá Vai ficar lá no hospital acompanhando E eu vou levar ela de volta pra casa né Você vê quando a minha mãe Quando eu ia pras festas de primeiro Minha mãe ficava, chegava em casa tarde da noite E minha mãe tava acordada Eu disse, oxe mãe, tá sem sono? Ela disse, não Quando eu saio pras festas assim Quando vocês saem pras festas Eu não durmo preocupado E agora eu tô passando por isso né Passei praticamente uma noite Em claro Só dando aqueles pequenos cochilos E agora eu vou pra Viçosa que eu vou trabalhar né Era pra eu tá trabalhando hoje Olha que mazão lindo aí rapaziada Tô sem as luvas Saí de casa de manhã Tava naquela perreira, naquela preocupação No final das contas eu não peguei nem as luvas Chovendo Chovendo Sabe? Lá vem um cara de moto aí ó O cara vem meio ligeiro Cheio de passar É Uma broizinha com corote Com corote não, com coiote Vamos passar aqui pela ponte de volta Suruaji Eita lagoa do meu sonho Olha pra ir Essa daqui é a L101 Sul Viu? É rapaziada Vamos acessar aqui a A Polícia Rodoviária Estadual aqui Pegar a direita O pessoal que vai aqui direto Aqui vai pra Pia Sabo Sul Pra Edubunga Direto aqui né E eu vou entrar aqui ó Em direção a BR-101 Por aqui eu vou chegar lá na R-101 É BR-424 Essa daqui rapaziada Bora Olha aí ó Se eu não me falho a memória Parece que é entrando aqui ó Um coqueiro seco aqui É que vai pra fazenda de Manoval Entra aqui ó Entrando aqui ó Se eu não me engano é por aqui A direita Oi Bora rapaz Estou quase Estou quase Em direção a Satuba Aqui é Satuba A direita Chante pela esquerda Não nesse trecho Vamos rapaziada Não nesse trecho Preferência De quem já está na rotatória Seu menino Onde é que vamos parar Em gasolina de seis conto Eita Os caras aqui botam pra atorar Nesse trechinho aqui Sem as luvas Eita Bora Lá na frente É rapaziada Aí ó Chegando na BR-316 É Essa aqui foi a Rodovia que o Nosso presidente Bolsonaro Inaugurou Um Um viaduto Lá na frente Nesses dias aqui em Alagoas É A motinha Vem fogosa da pega Fogosa da pega A motinha pra andar Dá Eita Rapaziada Bora Daqui a pouquinho Nós estamos em Viçosa Viçosa Ô Viçosa Do nosso Brasil Olha que casinha bacana Aqui ó É Aqui o trânsito já Tá Na funil A margem Tava na 424 Ali Praticamente Tinha trânsito Mas era aquele negócio Mais É Mais vago Igual o Matuto Fala Já aqui ó Aqui já é mais Movimentado Tem que andar Naquela moda Viu Aqui a polícia federal Vai no ar Tá do lado Olhando as ultrapassagens Aqui na dupla Eita 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 Abraço pro Sérgio Da 500 Sérgio 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 Da 500 O Antônio Sérgio De Aracaju Ali ó Falei em polícia Que é isso aí Essa é ambiental É Polícia ambiental Quer ver? É Olha os caras Tudo atrás de passar Tudo doido Ei rapaziada Olha eu aqui de novo Mais um trechinho A BR-316 Afunilou O negócio aqui E a Jacarro Meu filho A Jacarro Não é brincadeira não É Estamos em 1km 257 Até pra você Dar uma ultrapassadazinha Meio complicada É melhor você ir de boa Aqui E chegar em casa Tem história pra contar É rapaziada Tô chegando aqui Na cidade de Xão do Pilar Acho que eu vou encerrar Por aqui Esse vídeo Esse Esse Pra não ficar Aquele desmantelho De vídeo Grandão né A galera Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Pra vocês terem ideia Eu tô com um monte de vídeo Da galera pra assistir Sabe Esses dias Tá sendo bem corrido Aí pra mim E a maioria dos vídeos Do pessoal que eu assisto São vídeos 15 minutos 20 17 10 Aí dá de boa né Tem uns amigos Que eu tenho uns artistas aí Que botam os vídeos De uma hora Né A gente assiste também Agora eu pegasse 10 vídeos De uma hora Eu tava arrumado Todo dia Eita Não Seu Yoshi Seu Alisson HD Eita Mas é bom Bicho É bom demais De repente Você pega aqueles Vídeos Longos Sabe Tem pareia não A LBR 316 Valeu rapaziada Obrigado aí Pelo carinho Vou diminuir Aqui pra passar Nesse batedor De carteira Esse radar Aqui de 50 Viu E depois a gente A gente volta aí Com mais vídeos Pra vocês Na sequência né Ainda vou chegar em casa O cheiro Visse Valeu Até o próximo vídeo Fica com esse porro aí Menino Tchau